A gente vai bater um papo sobre as opções do programa de High School nos Estados Unidos. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de como é esse programa, qual a experiência que os estudantes vão ter morando em casa de família, em residência estudantil. Eu acho que a dúvida principal que eles têm quando eles chegam aqui na UTI é pra saber, vou perder o ano letivo, posso convalidar as notas que eu tenho lá aqui no Brasil, quais as matérias que eu consigo fazer. Eu gosto de praticar um esporte, eu tenho como continuar fazendo esse esporte lá. Então a gente quer saber tudo. A gente quer que você tenha aí todas as opções que você tem e ter todas as alternativas pra gente tirar todas as dúvidas. Combinado. Vamos falar então bastante sobre High School hoje. Como a Mari já falou, meu nome é Andréia, eu sou representante da 3W aqui no Brasil. E a 3W é uma das parceiras da CI. Nós trabalhamos com escolas particulares nos Estados Unidos. Então existem vários programas de High School. A Mari vai poder falar também depois, de repente, sobre outras opções. A 3W então trabalha com os Estados Unidos e escolas particulares. E nós trabalhamos com hoje 45 escolas particulares nos Estados Unidos. Cada uma tem um perfil diferente. Então a gente tem de tudo um pouquinho. Escolas na Califórnia, na Flórida, na região de Nova York, de Boston. Pequenas, grandes, com foco em esportes ou não. E isso é muito bacana, né? Porque quando você tem interesse no High School, você vai até a agência. E a agência vai fazer um filtro pra saber qual que é a melhor escola pra você. Então é por isso que a gente trabalha com diversas opções. Tá? Você quer que eu já comece aqueles tópicos? Como que você prefere fazer, Mari? Eu separei alguns tópicos do quê? Como é e o que é fazer um programa de High School fora? Beleza. O que é o High School? O High School nada mais é do que o colegial no exterior. Então o colegial nos Estados Unidos, diferente daqui do Brasil, aqui no Brasil o colegial tem 3 anos, né? Primeiro, segundo e terceiro. Nos Estados Unidos, o nono ano, que aqui ainda é ensino fundamental, lá já é o primeiro ano do colegial. Então do nono ano até o terceiro ano do ensino médio é o famoso High School. Então os nossos alunos, eles têm a possibilidade de fazer um período do High School nos Estados Unidos. Então a gente tem duas durações possíveis. Pode ser um semestre letivo, e esse semestre letivo ele acontece de agosto a dezembro, ou de janeiro a maio. E o ano letivo, que aí fica o ano inteiro, de agosto até maio. E por que agosto? Porque no Hemisfério Norte o ano letivo começa em agosto, que é quando é o verão deles, né? Então pra gente aqui no Brasil começa em fevereiro, e para eles no Hemisfério Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, é sempre em agosto que começa o ano letivo. Então os nossos alunos têm essas duas possibilidades, de duração de programa e de data de embarque, né? E você me pergunta, poxa, mas eu queria ficar mais tempo. Eu posso? Pode, tá? Nas escolas particulares é possível ficar mais do que um ano. Então é apenas uma das vantagens de estudar em uma escola particular nos Estados Unidos. Então esse é o High School. O High School é um programa muito maior do que apenas estudos. Ele é um programa completo, né? Ele envolve a parte acadêmica, os esportes, morar em uma casa de família ou nos dormitórios da escola e vivenciar tudo o que o país tem a oferecer, né? Melhorando o inglês, socializando, realmente convivendo com americanos. Então a gente sempre fala que o programa de High School é um programa bem especial, porque existem diversos programas de intercâmbio no mercado, todos eles têm vários pontos positivos, porém o High School só é possível fazer agora, enquanto o aluno estiver no ensino médio. Isso torna o programa muito especial. Então é uma experiência única, né? Para um adolescente realmente conviver com nativos e amadurecer também, né? Adquirir independência. Então é um programa realmente, é um pacote completo que a gente fala. E as notas, então, os estudantes vão poder, por exemplo, quem decidir fazer um semestre eletivo só, né? Quando voltar aqui, pode fazer a comvalidação da nota, não perde o ano no Brasil, independente se ele tiver um semestre, um ano, se ele começar em janeiro ou em agosto, certo? Exatamente. Essa é uma pergunta muito importante, né? Então o aluno que faz o programa de High School, seja por um semestre, seja por um ano ou até mais, ele não perde o ano aqui no Brasil. Existe uma regra, o MEC aqui no Brasil, a Secretaria de Ensino, ela exige algumas matérias obrigatórias. Então o aluno brasileiro, ele precisa cursar essas matérias nos Estados Unidos. Ao final do intercâmbio, ele vai trazer para o Brasil histórico escolar com as notas dessas matérias e elas são convalidadas. Então a escola aqui no Brasil vai aceitar esse diploma, independente aí de diferença, de conteúdo, porque obviamente existe, mas o mais importante é estudar essas matérias, tá? E quais são essas matérias? Aqui no Brasil, qualquer um sabe. A gente estuda aqui, né? Doze matérias, às vezes quinze matérias. Nos Estados Unidos não é assim que acontece. Então o aluno, ele tem uma flexibilidade, né? Na escolha das matérias, então ele pode personalizar a grade curricular se atendo sempre a essas matérias obrigatórias. Então quais são elas? A primeira é o inglês, né? Muitas das nossas escolas oferecem o inglês para estrangeiros. Então se o aluno não tiver um nível tão alto de inglês, não tem problema, a gente vai chegar lá nos pré-requisitos. Mas já fica essa dica, o inglês para estrangeiros existe essa possibilidade. A segunda matéria é matemática. O aluno pode escolher qual matéria de matemática ele quer fazer. Então pode ser álgebra, cálculo, estatística, geometria, não precisam ser todas. Pode escolher uma matéria dentro de matemática. A terceira matéria, ciências, que pode ser física, química, biologia. Quarta matéria, estudos sociais, história, geografia e um esporte. Então aí a gente finaliza as cinco matérias obrigatórias. E além delas, os alunos podem escolher mais duas matérias eletivas, que nós chamamos, que são matérias opcionais. Então nos Estados Unidos, eles acreditam que o aluno deve se conhecer profissionalmente ainda no high school e não depois, durante a faculdade ou quando começar a trabalhar. Então os adolescentes nos Estados Unidos têm a possibilidade de experimentar carreiras diferentes. Então eles podem fazer matérias como, por exemplo, anatomia, engenharia, arquitetura, robótica, finanças, marketing. Então os nossos alunos têm acesso a essas matérias. Como eu comentei, são duas opcionais que têm um foco mais vocacional. Isso é muito bacana porque dá a possibilidade do aluno experimentar, de repente, uma matéria que ele gosta. Ah, eu estou pensando em fazer medicina. Ah, então ele faz uma anatomia para ver se é isso mesmo que ele quer. Ou o aluno não sabe o que quer fazer ainda, o que é super normal. E aí ele vai testar matérias que, de repente, ele se interessa. E até mesmo focar mesmo em uma carreira para depois, talvez, tentar ir para a universidade nos Estados Unidos. Então, em termos de matérias, é assim que funciona. Não tem problema nenhum. Fazendo essas matérias, aqui no Brasil, o diploma vai ser convalidado, vai dar continuidade aos estudos normalmente. Independente, né, Andréia? Se o estudante fizer o semestre ou o ano letivo, ele vai conseguir fazer essas cinco matérias obrigatórias para fazer a convalidação depois do histórico escolar aqui? Independente. Inclusive, todas as escolas que nós trabalhamos, existe sempre um diretor internacional. Então, esse diretor internacional é responsável somente pelos alunos intercambistas e há um conselheiro vocacional na escola que ajuda os alunos a montar a grade curricular de acordo, primeiro, com os objetivos deles. Então, como eu comentei, quero fazer medicina, por exemplo. Então, esse conselheiro vocacional vai ajudar o aluno a escolher as matérias que têm a ver com o que ele quer. E, segundo ponto, esse conselheiro vocacional vai garantir que o aluno estude as matérias que são importantes para o país de origem dele. Então, em todos os casos, em qualquer duração, não vai ter problema nenhum em relação a isso. E, sem dúvida, o programa de High School traz para o nosso estudante brasileiro uma oportunidade muito legal. É diferente do que eles têm aqui de escola, que é só por fato do vestibular. Então, eles têm essa possibilidade de enxergar realmente o mundo de uma outra maneira, né? Que não é só o que está ali dentro da escola no dia a dia. E, Andréia, em relação aos esportes, a gente tem muita procura dentro daquele estudante que joga basquete aqui e quer continuar jogando, ou nada, ou as meninas que fazem dança. No programa de High School, é possível dar continuidade nessas atividades? Sim, é possível, tá? A gente, na verdade, as nossas escolas, como eu comentei, são todas particulares. Não há nenhuma restrição quanto ao aluno fazer parte do time oficial da escola. O que é o time oficial da escola? Provavelmente, vocês já virão em filmes, em séries, aqueles campeonatos entre escolas, campeonato estadual, o famoso varsity, esse é o nome oficial. Então, a gente sempre vê aí nas séries, assistir líderes, eles viajando para competir. E os nossos alunos podem fazer parte disso. Não existe problema nenhum. Então, basta o aluno se destacar para fazer parte do time oficial. Então, como é que funciona? Quero jogar basquete, por exemplo, como você citou. O aluno vai poder fazer parte das aulas e praticar, isso é garantido. A questão é que o aluno vai fazer parte das aulas, então o técnico de basquete vai observar as aulas, as práticas, e o aluno que se destacar vai ser convidado a participar do time oficial. Existem muitos alunos nossos que fazem parte do time oficial e muitos, inclusive, estão hoje na universidade, jogando pela universidade. Então, sim, essa é uma possibilidade. Nós temos escolas, inclusive, que oferecem alguns esportes o ano inteiro. Então, falando sobre esportes especificamente, é bem importante dizer que nos Estados Unidos, eles são sempre sazonais. Então, é diferente aqui do Brasil, a gente joga futebol o ano inteiro. Nas escolas nos Estados Unidos, os esportes são divididos em três temporadas. Então, a primeira temporada é a temporada de outono, que vai de agosto até outubro. Depois vem a temporada de inverno, que é de novembro a janeiro. E a temporada de primavera, de fevereiro a maio. Em cada temporada, alguns esportes são ofertados. Mas nós temos algumas escolas que oferecem esportes o ano inteiro, como futebol, vôlei, natação, tênis. Então, é até interessante o aluno que quiser realmente se dedicar ao esporte, de repente, ir para uma dessas escolas que ele vai realmente conseguir praticar bastante. Ótimo. E agora, falando dos pré-requisitos, né? Para participar do programa, o estudante, ele tem que ter um bom nível de inglês? Ele precisa de duas montas na escola? O que o nosso estudante brasileiro precisa para ingressar nessas escolas nos Estados Unidos? Legal. O primeiro passo, né, para se matricular, é fazer parte de um processo de aceitação, que a gente chama. Então, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente vai na escola e se matricula. É mais simples, né? Nos Estados Unidos, todos os alunos passam por esse processo de aceitação. E aí, ele envolve alguns passos. Então, o primeiro passo é fazer um teste de inglês na CI. A própria CI aplica esse teste. Ele leva, mais ou menos, uns 45 minutos para a gente entender o seu nível de inglês como está hoje. Existe um nível mínimo? Não. Nas nossas escolas, não existe, tá? Como eu falei, são 45 escolas. Então, eu tenho algumas que, sim, vão exigir um nível avançado de inglês. E eu tenho outras que são super flexíveis, inclusive oferecem o inglês para estrangeiros, como nós já comentamos. Então, esse teste é obrigatório para a gente saber, realmente, como está o seu nível hoje e poder direcionar a melhor escola para você. O segundo passo é o histórico escolar. Então, a gente precisa dar uma olhadinha ali nas suas notas dos últimos três anos para ver como que é o seu desempenho. Então, é recomendado, é claro, boas notas. Se, por acaso, já tirou uma nota vermelha ou, de repente, repetiu de ano, como eu comentei, existem escolas mais flexíveis. Então, também é possível fazer a colocação. Então, a gente não tem um pré-requisito definido. O que a escola vai fazer é avaliar o todo do aluno. Então, as notas, o inglês e vai fazer uma entrevista por Skype, também com o aluno em inglês, para ver como é que está o nível do listening e do speaking. Então, é feito, realmente, esse processo de aceitação. O inglês mais básico não elimina o aluno, assim como, de repente, ter repetido de ano também não elimina. O que importa é o pacote completo. Ah, que bacana. Outra coisa que eu queria saber, que, de repente, assim, quando a gente tem nos atendimentos aqui, eles perguntam bastante. Eu vou poder escolher a matéria daqui, né, que eu vou cursar, já fiz as matérias que eu faço aqui. Isso pode ser uma curiosidade para eu poder discutir de escola, que eu vou, então, ver as matérias que cada escola oferece. Eu posso escolher, realmente, a escola, ou vocês que recebem a documentação que determinam a escola, porque eu vou precisar estudar, ou eu posso estudar. E, também, eu vou poder falar sobre as opções de acomodação que a gente tem. Casa de família, morar na escola, que a gente acolhasse um pouquinho de escolas via três dados de plano. Legal. Então, falando sobre as matérias, né, isso é bem importante. O programa de escolas particulares, ele permite um poder de escolha muito grande. Então, além da flexibilidade na aceitação, como eu comentei agora, que temos escolas de vários perfis, o aluno pode escolher especificamente a escola. Então, a gente consegue atender e alinhar as expectativas muito bem. E essa questão das matérias, sim, a gente consegue passar todas as matérias para o aluno antes. Existe um documento que as escolas nos enviam que chama catálogo de cursos. Então, nesse catálogo de cursos, existem todas as possíveis matérias que o aluno vai ter a possibilidade de cursar durante o programa dele. Então, como você comentou, posso saber antes, posso escolher a escola de acordo com as matérias? Sim, especialmente se o aluno tiver um foco definido, como em medicina, engenharia ou qualquer outra carreira que seja, é interessante a gente chegar numa escola que vai conseguir oferecer matérias relevantes para ele. Então, é bem bacana isso. A gente consegue passar um descritivo das escolas, das matérias, aliás, o que ele vai cursar, qual que é o conteúdo de cada matéria. Sobre a escolha das matérias especificamente, isso acontece na primeira semana de aula. E por quê? Na primeira semana, como eu comentei, o aluno vai ter um conselheiro vocacional. Então, primeira coisa, ele vai sentar com esse conselheiro vocacional para explicar qual que é o objetivo dele, o que ele gostaria de estudar, se ele quer voltar para o Brasil para fazer universidade ou se ele quer fazer lá nos Estados Unidos. E vai ser aplicado um teste de inglês e de matemática. Então, com esse teste, vai dar para a gente saber quais são as possíveis matérias que o aluno pode fazer. Então, tem algumas matérias que vão exigir um nível um pouco mais alto de inglês. Então, dependendo do nível dele, a escola vai falar, olha, por enquanto você consegue ficar nessas, e o nosso objetivo é depois te passar para essa daqui, que é um nível mais avançado, é um nível além. Esse teste de inglês é diferente do primeiro porque, vamos supor que o aluno fez o teste de inglês na CEI em janeiro. Quando ele viajar em agosto, o nível dele pode estar diferente já, ele já pode ter melhorado o nível de inglês dele. Então, é importante que ele faça novamente o teste na primeira semana de aula. Mas, sim, o poder de escolha é muito grande, não somente em relação a matérias, mas em relação a esportes. A gente tem muitos casos de alunos que querem focar no futebol, querem focar no basquete. Então, a gente já consegue direcionar para escolas que sejam fortes nesse sentido. E até mesmo em relação à região. Então, o aluno pode querer morar na Califórnia ou na Flórida. Então, a gente consegue direcionar e passar escolas na cidade que o aluno tem interesse. E falando sobre acomodação, acomodação é uma parte muito importante do intercâmbio. Muito importante. Então, a gente acredita que o aluno feliz na acomodação, ele está feliz no intercâmbio dele. E nós temos duas opções na 3W. Nós temos escolas que oferecem acomodação em casa de família. E eu tenho outras escolas que oferecem acomodação em dormitórios. Então, a primeira opção, casa de família, como é que funciona? No nosso programa, as famílias são da comunidade da escola. Então, a gente procura famílias que sejam funcionários da escola, um professor da escola. Ou os filhos estudam lá. Então, tendem a ser famílias bem próximas da comunidade da escola, que a gente chama. Nos Estados Unidos, eles têm esse costume de ser bem próximos, de ver o jogo de futebol, assistir a peça de teatro. Então, essa é parte da cultura deles. Então, o nosso aluno vai entrar aí nessa rotina também. O quarto é individual e a família é responsável pelo transporte diário do aluno e de volta para a escola. Então, isso já está incluso também no programa. Quando a gente fala de acomodação em dormitórios, são as famosas boarding schools. Então, a gente chama de boarding school. E aí, a gente tem dois cenários. Temos escolas onde o aluno mora dentro do próprio campus da escola. Então, tem um prédio dentro do campus, onde fica toda a parte de acomodação. E temos um outro cenário onde o aluno mora em casas próximas da escola. Cinco, dez minutinhos a pé. Em alguns casos, a escola até disponibiliza uma van que leva e busca todos os dias. Quando a gente fala do boarding school, qual que é a diferença aqui? Nos dormitórios da escola, ficam somente os alunos intercambistas. Então, na casa de família, ele tem mais contato com a cultura do lugar. Aquela coisa, a rotina, o dia a dia de um americano é completamente diferente da nossa aqui no Brasil. Pode parecer que não, mas é, eles têm costumes diferentes. Então, é bacana o adolescente que quer entrar ali na rotina e conhecer como funciona a fundo a cultura americana. Participar dos feriados, escolher a própria abóbora no Halloween, cortar a abóbora. Tudo isso faz parte. Exato, tudo isso faz parte do intercâmbio, né? E o boarding school, o aluno tem mais contato com alunos de outras nacionalidades. Ele vai participar de tudo isso também, dos feriados, mas é uma experiência diferente. Então, ele divide a experiência com adolescentes que estão na mesma situação que ele, passando pelos mesmos desafios, pelas mesmas novidades, conhece diversas culturas. E nesse caso, do boarding school, o aluno divide o quarto, sempre com um menino e uma menina de outra nacionalidade. Então, sempre um aluno do mesmo sexo e de outra nacionalidade. E as casas são divididas por sexo, sempre uma para meninos, outra para meninas. Um adulto está sempre na acomodação, à disposição dos alunos, não somente para ajudá-los em tudo que eles precisarem, né? Ou até mesmo monitorar para ver se está certinho, foi para a escola, né? Está fazendo eleição de casa, mas também ajudar no final de semana em questão de passeios, de atividades, discursões, né? O que nós vamos fazer? Então, todos se juntam para promover esse tipo de passeio, né? Em termos de refeições, já aproveitando que a gente está falando aí de acomodação, já estão inclusas todas as refeições. Então, o café e o jantar é sempre na acomodação, independente de qual acomodação o aluno ficar. E o almoço é na escola, tá? Então, pensão completa, que a gente chama. Café, almoço e jantar. E me fala uma outra coisa, que eu acho que, assim, a curiosidade de todas as mães, quando mandam um vídeo para fazer intercâmbio, eu acho que... Eles têm resultados, né? Eles estão lá, morando em família, como que é? Assim, eles participam das atividades? Domésticas, tem que arrumar a cama, ajustar uma roça? Ótima pergunta, Mari. Como eu falei, Estados Unidos, a cultura é outra. Então, sim, o aluno que mora em casa de família, ele faz parte da rotina da família. Ele é como se fosse um filho. Então, nos Estados Unidos, é muito comum, inclusive, eu morei nos Estados Unidos, e só para dar aí um exemplo para vocês. Na casa que eu morei, tinha na geladeira, como se fosse uma lozinha. Então, cada dia era a responsabilidade de um lavar louça, ou de colocar na lava louça depois do jantar, ou de passar aspirador na casa. Então, eles fazem isso, é comum, e o nosso aluno vai entrar nessa rotina. Qual que é a principal responsabilidade do aluno? Deixar o quarto arrumado, né? Não deixar prato, não deixar copo no quarto, arrumar a cama e manter a casa em ordem. Mas, sim, ele vai entrar ali na rotina normal da escola, aliás, da família. Então, nos Estados Unidos, isso é normal, faz parte da cultura, e até é bem bacana participar de tudo isso, de uma cultura diferente e ver como é que funciona na prática, né? É muito legal, uma experiência totalmente diferente, porque eles estão formados a viver, com certeza. Exatamente. E o aluno que fica no boarding school, por exemplo, a casa de família vai depender a questão de roupa, tá? Então, pode ter casa de família que o aluno vai precisar lavar a própria roupa, ou dependendo, a host mother lava um dia por semana, um exemplo. No boarding, não. Cada um é responsável pela sua roupa. Então, além de tudo, muitos alunos lavam roupa pela primeira vez na vida durante o high school, né? Aprendem a lavar roupa. Então, é bem legal, porque é tudo muito diferente, né? Até mesmo lavar roupa nos Estados Unidos é diferente. Então, isso também faz parte, sim, do dia a dia deles. Ah, que bacana. Andréia, e qual é o investimento que o aluno, sua família tem que fazer com o programa do UCD High School nos Estados Unidos? Os que nós chamamos, na verdade, para alunos brasileiros. Então, nós temos valores para semestre letivo a partir de 15.800 dólares, com tudo incluso, e o ano letivo a partir de 26.600 dólares. O que é o tudo incluso, né? Inclui a escola, os livros, a acomodação com todas as refeições, o transporte diário para a escola, o transfer de chegada, de saída, o seguro-saúde, todas as atividades acadêmicas, né? Excursões acadêmicas propostas pela escola já estão inclusas também. Então, geralmente, os pais têm um gasto médio de 150 dólares por mês. Depende muito do aluno, do tipo de passeio que ele quer fazer, das comprinhas que ele quer fazer, mas geralmente gira em torno disso. Então, por ser um programa onde praticamente está tudo incluso, né? O gasto mensal dos pais é inferior em relação a outros programas. E hoje a 3W tem outras opções de programas, né? Para oferecer para o nosso estudante. Então, a gente tem aí alguns estudantes que não querem fazer o semestre ou o ano letivo. Quais as alternativas que o estudante tem para fazer, por exemplo, um período mais curto? Legal. A gente tem casos de alunos que às vezes não querem, né? Perder o ano aqui, não, eu quero focar no Enem, quero me formar aqui, tenho a minha formatura, é muito importante para mim. Então, nós da 3W temos um programa de férias em janeiro, que é o Team Experience. Esse programa é dentro das nossas high schools. Então, o aluno pode estudar durante o mês de janeiro, sem perder aulas aqui no Brasil. Ele embarca no início de janeiro, volta no final do mês de janeiro e fevereiro começa o ano letivo normalmente aqui no Brasil. Então, qual que é a vantagem desse programa? Primeiro, é fazer um programa de férias, de fato, numa imersão. Existem muitos programas de férias no mercado incríveis. Esse é um programa para quem tem um foco mais acadêmico e também quer conviver bastante com americanos. Por quê? Em todas as nossas escolas, 90% dos alunos são americanos. Então, a nossa proposta é realmente uma imersão na cultura. Então, o aluno que faz esse programa de curta duração, ele realmente vive com nativos, ele convive, de fato, com nativos. E por ser uma escola de high school, ele pode estudar todas essas matérias eletivas que eu comentei, ele tem a possibilidade de estudar. Como ele não vai perder aulas aqui no Brasil, aquelas cinco matérias obrigatórias, ele não precisa fazer. Então, ele vai fazer sete matérias à escolha. Ele vai personalizar a grade curricular. Então, eu posso fazer negócios, marketing, finanças, teatro e moda. Pronto. Escolhi cinco matérias. Então, o aluno, ele realmente tem a possibilidade de escolher estudar o que ele quiser. Esse programa, ele funciona tanto para um programa de férias para um adolescente que não quer perder o ano aqui, mas também para aquele aluno que ainda não sabe se vou conseguir ficar um semestre, um ano, é muita coisa, não sei se eu vou dar conta. Ele funciona aí como um test drive, que a gente fala. Então, o aluno, ele vai por um mês. Se ele quiser estender e ficar o semestre inteiro, ele pode. Ou ele pode voltar para o Brasil e depois falar. Então, ele pode continuar e terminar o semestre, se ele gostar e decidir ficar. Exatamente. Então, por ser um programa de high school de curta duração, a carga horária, ela é intensiva, né? Então, o aluno embarca com o visto de estudante, que é o visto F1. É o mesmo visto do programa de high school. Então, ele vai sair com o visto certinho. Se no meio do mês de janeiro eu falar, estou amando, não quero voltar para o Brasil, dá para estender, tá? Então, é só estender para o semestre e continuar lá. Esse ano, a gente teve dois alunos que estenderam e continuaram o semestre inteiro. Nem era a intenção deles, mas eles gostaram e acabaram ficando. Então, dá para também usar esse programa como um teste, né? Ele é um programa que serve tanto para um programa de férias de curta duração, mais acadêmico, mais focado em algumas matérias, mas também o teste drive do high school de fato. Então, esse é um programa alternativo que nós temos, né? Para quem ainda não sabe se quer ficar uma longa duração, né? No exterior. E esse programa de férias, ele também acontece tanto nas escolas com acomodação em casa de família, como nas escolas de dormitório, né? Então, o estudante também tem opção de ter uma forma de estudar. Exatamente. Para esse programa, nós temos cinco escolas. Três são na Califórnia, uma perto de Chicago e outra na Carolina do Sul. Então, as três da Califórnia oferecem acomodação em casa de família e as outras duas de Chicago e da Carolina do Sul, elas são boarding schools. Então, dá para escolher ainda também, se o aluno tiver uma preferência de acomodação, ele pode escolher sim, tá? São todas escolas super acolhedoras, mais flexíveis quanto ao pré-requisito. Então, aquela questão que a gente falou do nível de inglês, não tem problema. Elas são escolas que a gente tem feedbacks muito positivos dos brasileiros, porque são escolas bem calorosas. Isso é importante para o brasileiro, para a nossa cultura. Então, é um programa que dá muito certo. A gente tem tido um retorno excelente e para o ano que vem, a gente já está fazendo a matrícula também, janeiro, porque vale muito a pena também para quem ainda não sabe se quer ficar aí o período completo. Que legal. Esse bate-papo todo que a gente está tendo aqui ia ser um dos nossos tópicos e temas para a nossa feira de intercâmbio TIM, que ia acontecer no dia 17 de março, que foi sucesso pela questão toda aí da pandemia, né? Mas logo em breve, nós vamos analisar a nova data, possível o semestre, esse evento vai ser assim. E eu tenho certeza que você vai estar presente aqui para contar para as nossas famílias e para os nossos estudantes, todas as opções que nós tivemos aqui em São Paulo e Lima. E foi muito legal esse bate-papo. Eu queria agradecer muito por sua participação, que a gente começou a fazer outros aí agora, fazendo detalhes mais específicos da escola. Eu vou aproveitar esse blancho do nosso bate-papo para tomar vitória agora, para contar um pouquinho da experiência dela com a gente, que ela está lá, dependendo do dia a dia com a casa de família, estudando em uma escola urbana, e eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo aqui já, esperando para ver o que ela vai encontrar também de novidades nas versões do estudante que vive o dia a dia. Não, sem dúvida, é muito importante ouvir o aluno. Eu que agradeço, Mari, o espaço, o tempo de vocês. Espero ter esclarecido as dúvidas principais do High School. Depois, como você falou, a gente marca mais específico de alguma escola para a gente falar com mais detalhes. E eu aguardo ansiosamente a data da nova-feira, que vai dar tudo certo, logo mais passou tudo isso, e a vida vai voltar ao normal. E agora é um ótimo momento para planejar, para pesquisar as melhores opções de intercâmbio, e logo mais a nossa vida volta ao normal. Então, muito obrigada e ótimo bate-papo aí com a Vitória. Obrigada. Obrigada.